Filho de peixe, peixinho é, e neste caso, um peixão. Notícias e mais, traz nesta tarde, Silvio Marinho. Não ligou o nome da pessoa? Então ele vai contar de quem ele é filho. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Na falta de um, ele é filho logo de dois famosos, maravilhosos. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer, meus pais mandaram um beijo pra vocês. Quem são os seus pais, menina? Meus pais, olha, meu pai é cantor de Iliardi, cantor e compositor, e minha mãe, que pertenceu à Harmony Cats, sucesso na década de 80. Querida Silvinha. Nasceu eu e a Bruna, né? A Bruna não seguiu o caminho da comunicação. O que ela faz, a Bruna? A Bruna faz medicina, se for de medicina. Hoje ela é médica, se especializando agora. E só eu que puxei mesmo o caminho do pai e da mãe, né? Tá cantando muito? Nossa, agora estamos começando. Começamos a trabalhar de vez. Bom, é muita responsabilidade ser filho de dois maravilhosos profissionais, como são a Silvinha e o Giliardo? Nossa, Leandro, é... É uma responsabilidade, né? Que você carrega, que, sabe? Quando você inicia esse trabalho, tem o apoio dos dois. Eu tive assim, eu cheguei para eles e mostrei, ó, é o que eu quero fazer, está aqui o meu trabalho, as músicas, e é muito grande. Que linha você escolheu? É uma linha mais pop, né? Mais pop contemporâneo, mas com influências do Lulu Santos, Skank, Roupa Nova... Vamos ouvir. Vamos, vamos, vamos ouvir. Vamos lá. A gente busca um motivo pra viver Desejo, sonho, amor, sei lá o que vai ser Tenho o meu caminho, estou indo em direção Até que encontrei você, vindo nessa canção Nunca imaginei que um dia fosse encontrar Alguém tão linda assim, que fosse me fazer sonhar Por isso que eu canto e quero o mundo conquistar Com você aqui por perto, tenho forças pra lutar Eu posso ter os meus defeitos, mas junto aqui no coração Deixa eu te mostrar essa paixão Porque eu te amo Porque eu te quero A todo esse amor vou me entregar Porque eu te amo Porque eu te quero Sentir o teu calor Quando te amar Quando te amar Vejo em você uma razão para viver Que alimenta os meus sonhos Minha fé para vencer Quando olho nos seus olhos Sinto uma paz no ar Teu jeito, tua graça Conseguiu me feitiçar Quero provar o teu amor Deixa eu sentir mais uma vez Só com você Só com você amor Só com você amor Que vou ficar Porque eu te amo Porque eu te quero A todo esse amor vou me entregar Porque eu te amo Porque eu te quero Sentir o teu calor Quando te amar Porque eu te amo Porque eu te quero Ai, 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 ai Porque eu te amo Porque eu te quero Você falou que a sua irmã faz medicina, né? Tem tanta música em volta de você Você pensou em ser outra coisa em algum momento? Então, eu cheguei Eu me formei em rádio e TV Radialismo e Televisão Colega Colegas, somos colegas. E, ao mesmo tempo, eu fui estudando música. A música sempre estava ali. Mas, quando eu terminei de me formar, eu voltei a estudar música, voltei a estudar piano, violão, e comecei a compor. Essa música é sua? Essa música é minha, a minha composição. E aí bateu mais forte a vontade de seguir essa carreira. Com certeza. Mas continua formado, então. Continua formado. Somos companheiros. Você falou que é a composição sua. Você faz a letra e a música também? Então, eu faço a letra e depois tiro as notas, componho e faço a melodia, a nota. E depois, claro, foi todo o processo do CD. Eu apresentei para o maestro José Paulo Soares, que fez o arranjo maravilhosamente bem. E foi um processo fantástico no estúdio que a gente pôde gravar. Já estão pedindo mais música. Já? Vamos lá. Quando olho nos seus olhos Não vejo a luz, não vejo a luz do amor Só as sombras do passado Só um fogo que se apagou A vida é racia, nosso espelho se quebrou É hora de se guardar O segredo do coração Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor Quando chove Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuto o meu coração Bater Bater Apressado E urgente Te querendo Sem querer Cansado De sofrer Mas agora Já é hora Dessa chuva Ir embora Se chove Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor Quando chove Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Por alguém que não vai chegar Amor 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 Trilha de uma novela Aí o Revenho Você sabe que todo mundo quando ouve essa regravação da Patrícia Marques falou Nossa, a música é trilha de novela Comand Tem só hoje? Não, hoje não A gente tá começando a agenda já pro meio do mês mesmo Vai ter informação do site O CD também está lançando Depois eu vou trazer para vocês Pela atração, aliás um abraço para o Wilson Para o Márcio, pessoal da atração que está ligado em vocês Ó querido, volte aqui Vou voltar, pode deixar Sempre que tiver novidades Vou trazer o pai e a mãe também depois Para dar um abraço em você Prazer ter vencido com você Obrigado, obrigado gente Vamos abrir um espaço para os nossos publicitários Já já a gente volta